Tomado banho, agora almoçar, esperar a hora. Eu tô correndo contra o tempo, agora vou voar. Se eu soubesse, eu não teria corrido tanto no mercado. Pode ser uma louca lá no mercado, misericórdia. A gente tem que voar, gente. Gente, eu tava me fazendo... Não gravei muito lá pra vocês por conta disso. Se não, ainda tem que ir no mercado. Agora tô indo no mercado e beijo, fui. Vamos, deixa eu fazer o corte. Falei que agora a gente tem que voar. Parece até que tá... Quando acelera o vídeo, mas não. Eu que tô andando rápido mesmo. Vamos. Tá vendo que vocês são as crianças, cheio de atrasada. Gente, tá vendo o pano é soco. Chocada. Um calorinho. Vou pegar um detergente. Um limpo. Cadê o limpo? Um limpo. Quatro e quarenta e nove. Azul, três e noventa e nove. Vou pegar um homem. Muita orgênico. Cadê? Cadê tu, meu filho? Muita orgênico. Nunca mais comprei a cult. Depois fiquei sabendo que tem... A mesma quantidade de açúcar. A mesma quantidade de açúcar da Coca-Cola. Então nunca mais. Gente, ó. Banha de porco. Ó. Vai vencer ano que vem. Então tá tudo certo. Vira, 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 vira. Vamos pegar. Deixa eu ver a data de validade, né? Caramba, venceu já. O quê? Como? Não, gente, vi errado. Vai vencer mês que vem. Este pão. Não tem pão fofinho. Eu queria pegar o fofinho e o de coco. Não tem nem o... De coco não, de milho. Não tem nem o fofinho e nem o de milho. Então vai só o de coco mesmo. Já aqui não tem o fofinho. Ah, eu gosto desse, que é maior. Deixa eu ver a validade. A moça foi ver se tem chocolate de 50%, porque ali não tem. Enquanto isso, eu vou pegar o leite. Leite integral. Cadê? Oxe. Não tem? Leite de... Leite de... Gente, eu não tenho leite integral. É na caixa. Gente, eu não sei o que está acontecendo hoje com esse mercado. Não tem feijão? Broto legal? Ó, Camil, grão de campo, puro, nobre, divino. E aí aqui começam os pretos. Ó, Broto legal tem o feijão preto, mas eu não quero preto. Ah, eu tenho que olhar o Camil. Eu não gosto do Camil, porque ele vem com um monte de feijão podre. Mas vai Camil, então. Gente, também não gravei muito no mercado. Que olha, eu estou correndo contra o tempo. Agora, voar. Para a escola. Está me dando até um suador. Olha que está frio. Está sol, mas está ventando e está frio. Só que nessa correria maluca, estou com calor já. Gente, acabei de chegar. Acabei de chegar aqui na frente da escola. Estou 20 minutos adiantada. Achei que não ia dar tempo. Se eu soubesse, eu não teria corrido tanto no mercado. Parecia uma louca lá no mercado. Misericórdia. Mas ok, tudo bem. O que eu vou fazer? Vou continuar lendo. Obrigada. Estou aqui na página 67. Ainda estou na página 67, mas é como eu falei para vocês. Eu estou lendo nesses tempos que eu fico parada. Em casa, eu não consigo falar. Vou parar para ler. Porque, gente, cara, não estou tentando nem de cagar direito. Quem dirá parar para ler, né? Então, aí, eu levo o livro. Olha, minha unha está arremendada. Preciso fazer essa semana. Eu levo o livro e leio aonde eu paro, né? Onde eu sou obrigada a parar. Tipo, agora. Eu sabia que ou talvez eu ia chegar um pouquinho atrasada. Ou no horário. Ou talvez eu ia esperar. Então, eu já trouxe. As crianças têm psicóloga hoje. Então, eu sei que eu tenho que ficar lá parada uma hora esperando eles. Então, aí, eu leio lá. Por isso que está demorando. Gente, eu vou lançar para vocês rapidinho. Porque já são meio-dia. Eu estou morrendo de fome. Não comi nada. Não consegui parar para comer. Mas... Eu não pulo o café da manhã. Não importa o horário. Estava sujo, gente. Desculpa. Então, eu vou mostrar rapidinho para vocês que eu vou dar almoço para eles. E o meu vai ser o café da manhã. Peguei duas bandejinhas de morango. Alface. Uma banana. Um caixa de banana verde. Tomate. Cenoura. Feijão. Não queria esse. Mas não tinha outro legal. Sal. Fermento em pó. Pão de coco. Na verdade, eu queria de milho e aquele fofinho. Não tinha. Mamão. Abacate verde. Porque tem uma dor aqui. Esse wrap. Duas caixinhas de chocolate 50%. Omo. Folha sulfite. Papel higiênico. Mussarela. Presunto. Duas latinhas de milho. Banho de porco. Um refeijão cremoso. Dois iogurtes integrais. Que é para fazer o caseiro aqui em casa. Ele me deu tudo, meu amor. Dois kiwi. Mamão. Banana madura. Pão. Um detergente. E um azulim. Um só, gente. Eu estou indo toda semana. Mas eu estou quase cheio aqui usando. Então, assim. Estou indo quase toda semana. Não. Estou indo toda semana para repor a parte de hortifruti. Aí, isso aqui eu peguei. Nem vou falar. Para eles escutarem. Mas vou colocar na lancheira deles de sexta-feira. Para fazer um agradinho na sexta. Dois litros de leite. Ninguém toma leite aqui. É mais para fazer o iogurte integral ou para fazer alguma receita de bolo. Bom, agora eu vou guardar e colocar essas crianças para tomar banho. Gente, estou esquecendo de mostrar para vocês, né? Desculpa. Ó. Fiz a pastinha. As crianças estão ali de fundo jantando. Jantando. Estou doida, gente? Calma. E eu vou comer agora. Aliás, café da manhã agora. Oi, meu amor. Gente, que correria maluca. Pensar que hoje tem que estudar com isso para a prova. Ô, senhor. Dá-me sabedoria. Dá-me força. Estou gostando. Ó. Eu mostrei para vocês hoje cedo, né? Tem lá no meu canal de receita. E aí eu pego uma concha assim, ó. Porque é a quantidade de 170 gramas. Cara, está perfeito. Sério, muito bom. E o tanto que a gente economiza fazendo em casa, não está escrito. Já vou colocar aqui para fazer meu café. Cortar uma mãozinha aqui. Eu peguei um maior também para congelar. Gente, vocês são do time. Vocês são do time do balde de café ou do cafezinha? Balde. Você nem gosta de café? Nem tô. Sabe, mamãe? Hã? Só café. É só café. Ó, vou colocar um pouquinho de chia. Uma colher de chia. De chia. Faz um pouquinho. Eu amo café, né? Engraçado. Antes eu não gostava, não. Nem com açúcar. Aí quando eu aprendi a gostar, eu já comecei a gostar ele sem açúcar. Óbvio que no primeiro dia que eu tomei sem açúcar, eu falei, misericórdia, como que alguém consegue tomar um negócio desse? Eu jamais vou tomar um negócio desse. Gospi pra cima, eu acabei na testa, jamais. Agora eu não vivo sem, todo santo dia. É igual comida japonesa. Quando eu comi a primeira vez, a gente tava vindo da balada, eu e um casal de amigo meu. E aí a gente parou lá no Cambuí, aí pedimos um temac, aí eu peguei e dei pro meu amigo. Falei, ixi, não consigo comer não. Ele comeu o dele, comeu o meu. E aí esse casal de amigo meu amava. Inclusive, esse meu amigo é padrinho do Gustavo. Amava, eu tipo assim, nossa, credo, como que alguém pode gostar disso? Aí eu pensava comigo, ah, o povo compra, porque é modinha, né? Porque teve, bem no começo, virou moda, né? Tipo assim, a pessoa sair da balada e ir pra uma temaqueria, fazer check-in no Facebook. Tipo assim, nossa, ela come comida japonesa. Então era moda, né? Aí eu falei, misericórdia, nunca na minha vida que eu vou gostar de um trem desse. Aí pergunta. Porque a gente não pode falar nunca, né? Nunca é muito tempo. Pergunta pra mim hoje, é minha comida preferida. Inclusive, amor, estou aceitando o convite. Quando você chegar, pode me levar pra um jantar, um restaurante japonês, pra comida japonesa. Né, Gustavo e Matheus? Eles amam também, gente, quem diria, né? Eles amam comida japonesa. Muito. É. Um prejuízo. Pegar aqui todos os poços de... Prejuízo. Com comida de saúde. Às vezes tem um tempo que eu não como, deu até água na boca agora, só de pensar. Vou esperar o Ricardo chegar, pra ele me levar de surpresa. Pelo amor, você arruma que a gente tá indo jantar num lugar que é surpresa. Mais, ó, agora, come certo, gente. Aveia, pra fazer cocô. Ele vai colocar aquele mesmo. Que isso? Que deselegante! E granola, pra entupir o cocô. Tô brincando, gente. Essa granola foi o que eu fiz. Já falei em vários vlogs, né? Ai, ficou tão... Cara, isso aqui é um almoço. Por isso que eu não vou almoçar tão cedo. Gente, vamos comer? Eles já tomaram banho. Quer a pastinha do Hulk? Hã? Quer a pastinha do Hulk? Essa é... Eu sei que é abacate. Quer? Não, e falando abacate? Ah, falando de abacate o quê? Vou sentar, as crianças estão almoçando. Guardei as compras, só falta guardar aquilo ali, ó. Isso aqui eu vou jogar fora. Vocês estão almoçando? Tomar do banho. Agora almoçar, esperar o horário de... Olha aí, parece como passarinha aqui, né? Esperar o horário de... Para psicóloga. Não. Meu Deus do céu, gente. Como é bom comer. Quando você tá com fome. Começou o pão de abacate. Pão com abacate. Ai, que maravilha. As crianças já almoçaram. Pensei que ia chegar a tempo de comer junto com eles. Mas o que acontece? Correria. Arrumam, não sei o quê, não sei o quê. Pegar roupa. Não, 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 não. Escreve a comida deles. O pai não sei onde. Aí sim fui começar a preparar meu café da manhã. Aí não deu tempo, né? Eles comeram. Eu tô alônia. Se bem que na hora que eu sentei, eles estavam aqui ainda. Mas já estavam acabando. Não tem problema. Vamos ver pelo lado positivo. Não é que a gente tá alônia. A gente tá comendo a santa paz do Senhor. Porque quando eles ficam aqui, eles ficam brincando ali. Cara, eu nem falei pra vocês, né? São não, né? É uma e meia. Eles almoçaram uma hora. Por quê? Eles chegaram, foram arrumar a cama deles. Eu falei pra eles arrumarem o quarto. Pra ajudar, né? Aí foram tomar banho. Fomos de banho tomado. Aí sim vieram almoçar. E eu... Mas eu tô chegando esse almoço. Eles tomaram o café da manhã. Eles comeram a lancheira na escola. Eu que é a primeira refeição. Uma e meia. Ah, até esqueci de falar pra vocês, né? Mas aquela compra que eu mostrei pra vocês. Deu 302 reais e alguns centavinhos que eu não vou lembrar agora. Mas 302. Fiquei chocada. Falei, gente, não peguei nem carne. Não peguei nada de... Não peguei a Cuxi. Inclusive, faz muito tempo que eu não pego a Cuxi. Teve um seguidor que compartilhou uma publicação de uma pediatra. Falando... Uma nutri-pediatra. Pediatra-nutri. Ah, vamos fazer assim. Falando do Iacuti. Que o Iacuti tem o mesmo tanto de açúcar. Que Coca-Cola. Fiquei chocada. Aí eu abri uma enquete, né? Nos stories. Falei, gente, é verdade. Essa informação, isso procede. Aí muita gente falou, nossa, pensei que você sabia. Nossa. Aí teve outras nutricionistas me seguem falando. A mesma coisa. Eu falei, gente, eu dou todo dia isso pra eles. Em jejum ainda. Achando que eu tô dando coisa boa. Aí eu falei. Aí eu fiquei pensando. Misericórdia. Aí eu desanimei de Iacuti. Perdi a graça. Perdi a graça. Não é... Isso não quer dizer que, tipo assim, Glê, nunca mais você vai comprar. Não é isso. Não é tipo, ai, agora isso aqui é proibido entrar dentro de casa. Não. É que antes eu comprava pra eles tomarem todos os dias. E eu ainda dava em jejum pra eles. Então, assim, vez ou outra. Quando eu falava, ah, vou pegar o Iacuti. Ou quando eles ficaram com vontade. Vez ou outra. Mas não igual antes. Que eu dava todos os dias. Misericórdia. Achando que eu tô cuidando da saúde deles. A alimentação. E tô regaçando. Ficando um tanto de açúcar que tem a coca. Hum. Então. Nem comprei o produto de limpeza. Comprei um detergente. Um em pó. Um ovo. Do pequeno ainda. 302 reais. Hum. Eu fiquei chocada. Feijão eu peguei um só. Medo que eu nem queria. Arroz eu não peguei porque tem. Gente. As coisas tão caras, hein. Aí eu fico pensando. Imagina. Família bem humilde assim. Por isso que passa fome. Cada vez fica mais difícil. Para as pessoas. Tudo some. Hum. Aí aquela ilusão. Hum. Só era o mínimo aumentou 100 reais. Em contrapartida. Tudo no mercado. Tudo aumenta. Então assim. Nunca. A conta nunca vai fechar. Sempre vai ficar elas por elas. Hum. Delícia. Gente. Dentista que me segue. Hum. Ou. Se você tem alguma amiga dentista. Pergunta para ela. Só para eu saber. Eu estava com uma caixa. Uma caixa. No dente. Bem pequenininha. Era bem pequena mesmo. Não era nem coisa de canal. Nem nada. Lá no último dente. Beleza. Fui fazer tratamento. Eu tenho um canal aqui. Aí eu fui colocar a coroa no canal. E aí. Eu estava com uma caixa aqui. Fui fazer restauração. Fez a restauração. Agora eu não consigo comer. Eu estou com o dente sensível. Tipo assim. Tanto é que eu só machuco desse lado. Se cai alguma comida aqui. Tipo. Eu estou machucando aqui. Aí se cai alguma comida ali. Já tipo. Me dá uma mania. Me arrepia. Eu não consigo. Estou até escovando agora. Com o sensodine. Cara. Para um dedé. É um misericórdia. Tem que ficar usando. Para o resto da vida. Passa o sensodine. Um tubinho assim. Acho que foi. Vinte. Vinte reais. Sei lá. Tubinho pequenininho. Gente. Então. Aí eu não entendo. Tipo. Ah. Beleza. Eu estava com um problema. Eu estava com uma cara pequenininha. Aí eu saí com um problema maior. Que agora eu não consigo nem machigar antes. Eu tivesse com a minha cara. Então. Aí eu cheguei lá. De novo. Né. Tipo. Fazer o retorno. Para ela ver. Ela tirou o raio-x. Ela fez uns. Uns. Passa a passo. Para ver se precisaria de canal. E ela falou. Não. Não é canal. Eu falei. Tá. Mas. Por que está assim? Então. Nunca tive sensibilidade nos dentes. Eu sempre comi normal. Agora. Eu não estou conseguindo comer. Gente. Eu não estou conseguindo comer desse lado. Que loucura. É normal? Tipo assim. Pode acontecer isso? Ou não. Alguma coisa de errado está. Cara. Eu não sei. Aí eu só mastigo desse lado. Inútil esse lado. Hum. Não. Você vai arranhar tudo aqui. Fica aí. Gente. Não deixa ele subir. Sim. 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 Não. Não. Meu. Meu. Oh meu Deus do céu. Sim. Não. Ah. Senhor. Não. 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 Ai. Meu Deus. Esse cachorro. Vocês viram a novela que foi com o cachorro, né? A novela que foi com eles. Ai. Vocês pegaram o celular rosa pra vocês jogarem lá. Pra agora. Ó. O rosa. O rosa. Com eles. Ai. Tô descabelada. Até atrasada já. Esse cachorro. Pra lá e pra cá. Coisa feia, hein? Dona Mel. Que coisa mais feia que você fez. Gente. Tô com frio. As crianças não tão com frio. Tá sol. Parou de ventar. Acho que eu tava bebendo água gelada. Pode ser. Meu Deus. Que suador. Esse cachorro. Quem que está indo tomar banho. Você não tomou banho em casa não, rapaz? Dona Mel e Dono Simba. Senhor Simba. Até um deram. Eita lasqueira. Dona Mel e o senhor Simba deram um baile em mim. Vamos. Chegamos aqui na psicóloga. Dá a mão pra mamãe. Quem que é hoje? Primeiro? Crianças me dão um trabalho. Falaram que queria salgadinho. Vamos. É rapidinho. É só pra buscar o salgadinho. Não. Tá precisando de nada. Mamãe já veio hoje no mercado. Vai. Vamos. Qual que vocês vão escolher? Esse aí. Deixa eu ver se não é com pimenta. Não. Sabor novo. Esse é o meu querido. Ó. Ó. Não é com pimenta não. E você. Mas tem aquele do seu preferido? O meu preferido? É esse aqui, ó. Aqui, ó. Você vai querer esse aí? Não. Eu quero. Ah. Qual você quer? Eu quero. Vou pegar um docinho. Vem. Vou pegar. Não. Um doce. Vamos pegar. As crianças vão me levar com a lência. Vamos. Não. Babalu é isso aqui, ó. Aqui é esse. Aqui é esse. Sempre pegam. É esse aqui, ó. Quer ver? Cadê? Cadê? Aquele de melancia. Ah, cadê? Acho que não tem. Não tem. Vai, vamos. Gente, ó. O que eu tava falando pra vocês. Peguei o salgadinho deles. Mas, ó. Eu acabo pegando caixas. Que aí a gente consegue economizar. Não precisa comprar caixa. E outra. Aí, tá vendo, ó. Tem os nomes, né. Quero. Aí a gente desvi... Eu desviro a caixa no avesso. Ih, tipo assim. Ai, Glê. Mas compra uma caixa nova no Mercado Livre. Aquelas várias caixas. Gente, isso aqui vai pro lixo. Ó. Quando você recebe alguma mercadoria, você guarda. Eu não guardo. Aliás, agora eu guardo porque eu utilizo, né. Melhor. Mas antes era pro lixo que ia. Quem tomou banho? Mel, Simba. Olha essa coleira aqui das crianças. Salgadinha. Mel, Simba. Vem mostrar com o pessoal, mamãe. Como eu tô linda e lindo. Oi. Oi. Você vê que no quarto ano pode levar celular? Quarto ano pode levar celular? Não. É quarto ano. Segundo, primeiro e terceiro que não pode. Não é quarto ano. Criança não tem nem idade pra... Quarto ano vocês vão estar com nove anos. Não é idade ainda pra ter celular, não. Né, pessoal? Deixa aqui nos comentários depois. Vocês acham? Eu acho que não. Eles estão falando aí que sim. Ah, não. Mas mamãe não, não. Não, não é idade, meu amor. Nove anos ainda é muito novo pra ter celular. Você vai ter celular lá pelas casas dos 13, 14 anos. Ah, isso é agora uma. Não, mas é uma idade... Não é nem idade boa, mas assim é uma idade... A gente fala, beleza, não dá mais pra segurar. Mas nove anos é muito pequenininho ainda. Pra ter celular, imagina. Eu fui ter meu primeiro celular, eu tinha 14 anos. 14, você acredita? Deixa que eu pego ela, Gustavo e Matheus. Vem, Mel. Meu Deus do céu. Meu, Mel. Caramba. Vai, garra aí. Dá um trabalho, hein, Mel. Senhor. Dá um trabalho, hein. Pode bobear com você. Vem com eles, ó. Onde eles estão? Gente, vamos estudar pra prova de português e fazer o roteiro de aprendizagem também de português, que tem algumas coisas que vão cair na prova. Então, pelo menos já mata dois coelhos e um cachadado só. Depois que fazer o roteiro de aprendizagem, aí a gente vai pro caderno e depois pra apostila. Senhor, me defenderás. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, me ajuda de não infartar. Senhor, me proteja. E me livrai-me de todo estresse, de todo... O sangue de Jesus tem poder. Faz o inferno estremecer. Loucura. Amém. Amém. Essas crianças hoje irão se comportar. Eu estou declarando isso na vida de vocês dois. Vocês irão se comportar e estudar. Agora vão dormir. Dormir. Agora, no estralar de dedo, vocês vão estudar muito. Pronto. Yeee! Vamos estudar pra prova. Gente, não vou gravar mais porque agora minha energia será esgotada. Depois eu vou gravar pra vocês. Vamos dar. Gente, lá vou no quintal. Que me ajudaram a terminar e a estudar. Vou levar o risco também lá fora. Porque ontem eu não levei, então o par de ontem é o de hoje. Um pouquinho disso. Então, eu vou levar o risco também lá fora. Ah, isso não é mais. Senhor, é agora que a gente vai provar a força do iPhone. Porque diz que é resistente à água, não é? Vocês caíram aqui. Como pode, gente? Desculpa. Ó, eu fiquei com... Vou passar alguma agulha no fiofó. Gente, na hora que caiu eu pensei que tinha sido detergente. Eu vi vocês no show. Meu celular na espuma. Vocês caíram na espuma. Ó onde vocês caíram. Calma. Gente, vocês caíram aqui, ó. Misericórdia. Senhor. Deus abençoe vocês pra não pifar. Lá, lá. Vou levar o lixo. Vou ter que levar aqui mesmo. Porque o saco tá pingando. Vai pra não sair pingando, né? Pro condomínio inteiro. Aí eu ganho pra pisar na água de lixo. Não vou conseguir levar pra vocês, que o bicho tá pesado. Gente, acabei de lavar o lixo. Vou falar baixinho pra ninguém escutar. Levei o lixo lá fora, acabei de lavar. E o quintal também, né? Pra secar. Oi, minha gente. Bem nem gravando mais pra vocês, né? Lá ver o quintal eu mostrei. Será? É claro. Ai, não sei. Olha, eu tô aqui. Isso aqui, ó. Tudo papelada. Que tava aqui em cima. Das crianças ficarem pintando, recortando. Catei a sacola e taquei tudo ali. Levei lá pra baixo. Gente, olha como eu tô pingando. Senhor, tô morrendo de calor. Lavei o quintal, levei o lixo lá pra fora. Vou descer e vou dar janta pras crianças. Tava fazendo um treino de 20 minutinhos. O treino do Ricardo. Já tô aqui, ó. Falando faz tempo pra vocês do projeto do Ricardo. E aí eu tava até comentando nos stories que eu acho que isso é um do... Olha. Na academia eu não suava tanto. Eu acho que isso não é o único, tá? É um dos fatores que fez eu não pirar o cabeçom. Então, assim... O que eu ando fazendo, né? Terapia em dia. Me alimentando melhor. Treinando. Então, assim, isso é um combo que faz... Ai, deixa eu escurar que eu tô cansada. Que faz a gente... É... Ai, vai espirrar. Que faz a gente ter ânimo e aguentar a pauleira, que é o dia. A dia, né? Porque, assim... Eu já venho comentando com vocês já há vários vlogs. E eu quero que isso sirva de exemplo pra vocês também, né? Porque, assim... Aqui é uma mera mortal. É... Então, assim... A gente tem que ter determinação quando a gente quer alguma coisa. Por exemplo, o que que eu quero? Por eu já não ter crise de ansiedade e não ter compulsão alimentar. Que é o que eu adquiri na pandemia. Eu já não tendo nenhum desses dois sintomas. Pra mim, eu já tô num lucro. Porque eu sempre falo. Em primeiro lugar, vem a nossa saúde. Se a gente não tem saúde, a gente não tem bosta nenhuma. Então, em primeiro lugar, eu não tendo esses problemas. Que foi... Eu não tendo esse tipo de problema. Pra mim, eu já tô num lucro. Aí, vem a questão também da autoestima. Eu já comentei com vocês que eu acabei engordando, né? Nessa pandemia. Por esses dois principais motivos. Eu adquiri crise de ansiedade e compulsão alimentar. Então, assim... Tudo eu tava descontando a comida. Eu comia, assim, loucamente. Pra vocês terem noção. Eu acordava três horas da manhã pra comer bolo. O bolo caminho sem volta. Que é uma delícia, por sinal. Faz muito tempo que eu não faço. Vou fazer só com o Ricardo voltar. Mas eu vou fazer com moderação, né? Então, eu cheguei lá a fazer duas vezes na semana. Imagina só. Uma bomba de caloria. Aí, eu acordava três horas da manhã, desci e ficava lá comendo. Que nem uma doida. Assim, como se o mundo fosse acabar. Eu preciso comer. Então, eu acabei engordando. Não tem outro caminho. Então, assim... Além dos dois problemas que eu tive, né? Que eu adquiri. Eu comecei até a autoestima baixa. Então, assim... Nenhuma roupa estava a me servindo. Eu me olhava no espelho. Eu me reconhecia. Porque eu nunca tinha estado desse jeito. Eu sempre fui muito magrinha. E pra quem falava... Ah, sua genética é boa. Você sempre foi magra. Tá aí, ó. Os vídeos, fotos. Que não me deixam mentir. Uma coisa é você falar que você é magra de ruim com 23 anos. Outra coisa... Eu tô na casa dos 33, né, gente? Então, foi mais que provado... Provado que eu não tenho genética boa. Que eu não sou magra de ruim. Que se eu desmandar comer... Que nem como se o mundo fosse acabar... Eu acabo engordando. Que foi o que aconteceu. Então, agora eu tô correndo atrás do prejuízo. Uma, porque eu sei que sedentarismo é doença. Outra, porque eu sei que fazer exercício... Isso ajuda em um monte de coisa. Em hormônios bons, enfim. E outra, porque eu sei que eu vou recuperar a minha autoestima. Cheguei onde eu quero? Não. Mas tô no caminho. Tô no processo. Então, o importante é saber, né? O importante já é o primeiro passo que eu dei. Que eu virei a chavinha e falei... Opa, não, calma. Preciso fazer alguma coisa pra mudar. Então, eu falo pra vocês... Não só questão de estética, tá? Porque estética é uma consequência. Mas é num todo. Tudo que exercício, o benefício que traz pra saúde. Então, assim... Autoestima. Você se olhar no espelho e se reconhecer. Você ter mais ânimo. Ter mais pique. Ter mais gás pra aguentar o dia a dia. Você ficar mais ativo. Você parar de ser sedentária. Que eu já sempre falo. Sedentarismo é doença. Então, faça isso por você. Porque eu tô fazendo aqui... Eu tô fazendo por mim. Ninguém vai fazer por mim. Então, tem coisas... A grande maioria das coisas na vida... É você por você. Ninguém vai fazer por você. Se você tá com fome... Você tem que comer pra saciar sua fome. Se você tá com sede... Você tem que beber pra saciar sua sede. Ninguém vai fazer isso por você. Então, é a mesma coisa. Exercício... Cuidar da sua saúde... É você por você. Então, faça isso. E se você... Às vezes precisa de uma motivação... Do tipo assim... Ai, cara... Eu tô no nível extremo de desmotivada. Se você tiver filho... Pense no teu filho. Faça dele a sua motivação. Do tipo... Cara, meu filho... Ele precisa de mim. Então, eu preciso cuidar da minha saúde. Porque eu preciso estar bem... Mentalmente... Com minha saúde em dia... Pra eu cuidar dele. Porque ele precisa de mim. Então, se você não consegue fazer... Dar o primeiro passo por você... Pense nas pessoas que você ama. E que te amam... E que precisam de você. Então, assim... Se cuide... Por você, principalmente... Mas se você ainda não conseguiu virar essa chavinha... Cuide pelas pessoas que você mais ama. Entendeu? Então, cuida da sua saúde. A nossa vida é única. A gente tem que ter saúde... Pra fazer as coisas. Porque se a gente não tem saúde... A gente não tem nada. O principal é ter saúde. Se você não tem saúde, você não consegue levantar da cama. Se você não tem saúde, você vai parar no hospital. Enfim... É isso. Eu tô fazendo. Já faz um tempinho. Acho que eu tô indo pro segundo mês. Confesso que, assim... Num ano... Igual hoje... Eu vim sem pensar. Então, tem dias que eu venho na força do ódio. Tem dias que eu venho empolgada. São poucos os dias. Tem dias que eu venho na disciplina. A maioria das vezes eu venho na disciplina. E tem dias que eu venho só sem pensar. Como foi hoje. Hoje, quando eu venho, eu já tava aqui de camiseta. Já preparada pra treinar. Então, só vai. Começa a fazer todos os dias. E outra coisa... Não pensa. Porque se você ficar pensando... Se é algo que você já não gosta. Se você ficar pensando... O teu cérebro... Ele vai estar preparado pra fazer você desistir. Então, não pensa. Tipo assim... Tá, eu tenho que treinar? Faz assim, ó... 5, 4, 3, 2, 1... E no 1... Vai. No 1... Tipo assim, cara... Imagina... Do tipo... Ó... Você vai ter que abrir essa porta... E do outro lado vai estar o amor da tua vida. Seja teu marido... Teu namorado... Teu filho... Seja quem for. Que você faz muito tempo que você não vê. O que você vai fazer? Você vai abrir e vai. Então, imagina que... É isso. Não pensa. 5, 4, 3, 2, 1... Vai. Vai em busca dos seus sonhos. Vai em busca da sua saúde. Da tua autoestima. Vai. E... E é isso. Se cuide, tá? Porque ninguém vai fazer por você. É o que eu falei. Ninguém tá fazendo por mim. Eu tô tendo que vir. Então, começa aí. Tá chovendo? Vai. É treino em casa, gente. Eu vou deixar o link aqui no box de formação, tá? Tá chovendo? Faz. Tá sol? Faz. Tá com preguiça? Vai com preguiça. Tá cansada? Vai cansada. Tá estressada? Vai estressada. Tá de TPM? Vai com TPM. Mas vai. Não para. Porque depois, com o tempo, vira rotina. Vira hábito. E aí, você começa aí sem pensar. Igual hoje. Hoje eu tava aqui, quando eu vi, eu... Tipo, nossa, tô aqui de roupa já. Eu troquei de roupa e nem percebi. Quando eu parei pra pensar, foi quando eu fui fazer stories pra vocês que eu... Nossa, gente. Eu subi pra treinar. Então, começa a virar uma rotina. Igual escova a dente. Você não pensa. Ah, acordei, deixa eu ir lá escovar o dente. Você só vai. Porque já virou um hábito, uma rotina. Então, faça isso e vira um hábito, uma rotina. No começo, é difícil? É difícil. Mas persiste, tá? Mostra pra você mesmo. Se prove que você é maior. Que você... Quem manda é você. Não é a preguiça. Não é a procrastinação. Não é o cansaço. Não é o estresse. Porque o teu cérebro vai colocar um monte de coisinha pra fazer você desistir. Mas não desiste. Tá bom? Vou deixar o link aqui do projeto Ricardo que eu tô fazendo. E, gente, vale super a pena. Eu tenho certeza. Assim, façam. Vocês precisam conhecer esse projeto. Depois vocês me contem. Por que que eu falo que vale a pena? Esse projeto, ele custa R$197. É o valor real. Só que o Ricardo colocou numa promoção. Então, o primeiro lote já acabou. Tá no segundo lote por R$29,90. Praticamente tá de graça, gente. Por tanto de coisa que tem, dieta feita por uma nutricionista. Exercícios de três projetos. Dentro desse projeto tem três. O Sequência Queima Mais, Barriga Chapada e Barriga Negativa. E dieta da nutricionista. Aí tem suporte no WhatsApp. Você vai poder tirar qualquer dúvida sobre os exercícios. E acesso vitalício. Ou seja, é pro resto da sua vida. Não é mensalidade, tá? Tá no segundo lote por apenas R$29,90. Você pagou R$29,90. Pronto, já era. É teu. Ou se você quiser parcelar. Também pode parcelar em até seis vezes de R$5,51. Vocês têm noção? O que é R$5,51 por mês? E aí, pagou, também é seu. Tipo assim, você paga as parcelas que você quiser parcelar. Então, não é mensalidade. É um valor único. Mas lembrando que é R$197. Está numa promoção limitada. Está pra se encerrar. Então, corre e aproveita, tá bom? Mesmo que você tenha algum empecilho do tipo, ah, eu vou viajar agora. Eu vou fazer uma cirurgia, qualquer coisa. Corre e aproveita pra garantir a promoção. Porque como eu falei, é acesso vitalício. Então, o que você faz? Compra agora. Garante, é teu. E aí, você começa a fazer quando você estiver habilitada. Quando você puder fazer. Entendeu? É isso, gente. Agora eu vou dar janta pras crianças. E aí, eu vou subir, tomar banho. E já se preparar pra dormir. Agora eu não como mais nada. Ah, outra coisa legal e importante de falar sobre esse exercício. Desse projeto. Acabei de treinar. Suei a alma, né? Não apareceu muito aqui porque eu tava gravando stories. Suei a alma. Aí, como são exercícios de alta intensidade. Que, tipo, você esforça muito do seu corpo. Detalhe. Não precisa de peso, tá? Você vai usar apenas o peso do seu corpo. Então, como são exercícios de alta intensidade. O teu corpo continua queimando calorias. Igual eu tô conversando com vocês. O meu corpo, pra se recuperar do que eu fiz com ele. Ele tá queimando caloria. E outra coisa que eu vou falar pra vocês. Ah, são exercícios de 20 minutinhos. Então, você pode encaixar no seu dia. Do tipo, ah, vou acordar e vou fazer. Ou tipo, ah, nossa, eu vou ter tempo pra fazer só na hora do almoço. Ou tipo, ah, meu dia foi corrido igual hoje. Pra mim foi corrido. Nesses últimos dias estão sendo corridos. E aí, eu tô conseguindo fazer só à noite. Então, você pode encaixar esses 20 minutinhos no seu dia corrido. Bom, gente, é isso. O link vai estar aqui no box de informação. E também no comentário fixado, ó. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.